Querido, o que está acontecendo? O que está acontecendo com seus olhos? Cegueiras. Esta foi uma das mais longas. Eu só quero ir para casa, tá bem? Amor, espera um pouco. Espera. Isso já tinha acontecido antes? Eu vou ficar cego. O quê? O que quer dizer? Qual o problema? Você tem tido cegueiras? Talvez seus olhos sejam sobrecarregados. Você tem visto muitas coisas. Você anda muito excitado. Podemos ir ao médico e... Ele vai nos contar o que está acontecendo. Talvez tudo tenha sido muito rápido. É por isso que... Amy, Amy. Será que podemos ir para casa? Querido, vamos ao médico. Eu fui ao Dr. Harrow. Não há nada que possam fazer. Então vamos a outro médico. Vamos a outro médico. Amy, o que você quer? O que você quer que eu diga? Quer que eu explique de modo diferente? Eu vou ficar cego. O que foi? O que houve com seus olhos? Blackouts. Este foi o mais longo de todos. Eu só quero ir para casa. Pode ser? Amor, espera. Um instante. Isso já... Já tinha acontecido antes? Eu estou ficando cego. O quê? Como assim? O que houve? Quer dizer, você... Teve uns blackouts. Talvez seus olhos estejam cansados. Você... Você tem visto muita coisa. É isso. Muita emoção. Nós... Nós podemos ir ao médico. E ele... Ele vai dizer o que está acontecendo, sabe? Talvez tenha sido rápido demais, por isso... Amy, Amy. Podemos ir para casa? Amor, vamos ao médico. Eu fui ao Dr. Harrow. Eles não podem fazer nada. Então vamos procurar outro médico. Vamos ver outro médico. Amy, o que você quer que eu diga? Quer que eu te explique de outro jeito? Eu estou ficando cego. Eu estou ficando cego antes de tudo. Eu estou ficando cego antes de tudo.